Boa tarde, boa noite. Nós somos a Biomi Afrobeat Orquestra. Muito bem-vindos. Boa tarde, boa noite. 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 Não esqueça que ele é só o derrubo do mundo Pode ir ao presbão E ainda tem gente que diz Qualquer um lugar lá na frente pra assistir Quero ver Se você Vai ficar com a música de grau A minha mãe Perceber A minha mãe Quero ver Se você Vai ficar com a música de grau A minha mãe Vai ficar com a música Essa beleza não tem o seu bicho O seu bicho Luiz Otívio do Diabalho Luz 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL